Nesse vídeo você vai estar aprendendo a fazer o salgado mais fácil, mais gostoso para talvez você ganhar uma rendinha extra ou somente se deliciar na sua casa Esse é o canal NB Dicas Incríveis e essa é a receita do enroladinho de massa e de pastel O passo a passo é bem simples você vai abrir a massa do pastel, vai colocar uma fatia de queijo depois uma fatia de presunto e para deixar mais saboroso, outra fatia de queijo depois para deixar um sabor todo especial, vamos colocar um pouquinho de orégano depois é muito simples, é só você enrolar a massa do pastel junto com o recheio cortar ambas as pontas, já fechando depois bata um ovo e coloque um pouquinho de leite com sal E essa é a conclusão de como ficou o nosso enroladinho de massa de pastel Olha como ele ficou bonito por dentro depois é só você acrescentar um ketchup para uma maionese e passar para dentro Se você gostou da dica, esse era o vídeo se inscreve no canal e deixe um gostei para receber novas informações, marque o sininho de notificação E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma